Oi pessoal, beleza? Gabriel aqui, velho. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então eu quero vir trazer pra vocês aqui mais uma atualização do nosso MCPE, né? Agora sim, mano. Hoje, quinta-feira, né? Dia de atualizações aqui do MCPE e hoje foi lançada mais uma beta da 1.16, né? Foi a 1.16.0.64 e basicamente, agora, essa versão veio com poucos bugs corrigidos, né? Mas importantes, beleza? Também algumas coisinhas relacionadas aqui aos scripts e complementos de addons aqui, beleza? Também algumas correçõesinhas básicas aqui, galera. Então eu vou estar fazendo uma pequena reviewzinha, né? Porque teve pouca coisa adicionada. Se eu não me engano, foram uns 5 a 7 bugs por aí, beleza? Não contém tudo. Mas basicamente, agora, eu vou estar mostrando pra vocês aqui essas pequenas mudanças que a gente teve nessa beta. Mas antes de tudo, mano, deixa o seu likezão aí embaixo, que é muito importante ser novo por aqui, mano. Chegou agora e gostou do nosso conteúdo. Inscreva-se, né, galera? Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Me siga nas minhas redes sociais, né, mano? Vai estar tudo passando na tela pra vocês agora, aqui. Eu queria agradecer pelos 18 mil inscritos, né, galera? A gente chegou aí, no caso, ontem, quarta-feira, beleza? Então, agradeço aqui a vocês, né? Todo mundo que se inscreveu aí. Rumo aos 50 mil inscritos, né? Até o fim deste ano aqui, beleza? E 20k, né, até o mês... o fim do mês de junho aí, né, galera? Mas aí sim, mano. Chega de enrolações e bora que bora pro vídeo, ó. Então, galera, o seguinte, mano, eu já queria aqui um mundo, né, pra estar fazendo a review. E teve poucas coisinhas modificadas, né, mas que também é bastante importante a gente estar mostrando na review. Basicamente, galera, a primeira parte é a parte de bugs gerais, né? Não tem aquela tradicional... aquele parágrafo tradicional, né, que mostra que, tipo, diversas files foram corrigidas. Não tem mais esse parágrafo aqui na XGlog dessa beta, mas é isso aí. Primeira parte, como eu disse, né, a parte de bugs gerais. A primeira parte diz assim... Novos biomas, blocos e estruturas do Nether não são mais gerados em mundos com uma versão fixa definida, né, galera? O que é que significa isso aqui, mano? Se eu tá entrando aqui no Nether, eu tô falando com vocês sobre isso daí, galera. Basicamente, né, mano, tipo, se a gente criasse aqui um mundo aqui no Nether Update, aqui na versão 1.16, que, como vocês sabem, né, a gente teve os novos biomas e blocos adicionados aqui nessa beta. Basicamente, se a gente fosse criar um mundo, né, galera, nem criar, né, galera, se a gente desinstalasse essa versão da 1.16, qualquer beta da 1.16, que tivesse aqui os novos recursos, né, galera? Tipo, aí a gente voltasse pra versão 1.13, segundo o que tá descrito aqui na XGlog, e um parágrafozinho, né, que o cara colocou aqui, né, quando foi relatar o bug, basicamente ficar aparecendo meio com uns blocos aí totalmente bugados, né, cara? Mas tava assim, imagina pra vocês agora, né, de quando o cara criou um mundo aí na versão 1.16, e depois ele voltou, né, a tal, usou pra versão 1.13, né, e ficava aparecendo uns blocos meio estranhos, né, galera, aqui no Nether, no lugar daqueles blocos, tipo, lugar dos blocos que a gente já tem aqui no Nether, né, dos biomas, tudo e tal aí, beleza? Parece um bug que tava tendo aqui na beta passado, né, mano? Então agora se a gente criar um mundo aqui nessa beta da 1.16, voltar pra versão 1.13, a gente não tendo mais esses bugs aí, né, galera, que tá passando a tal pra vocês agora, e ficar aparecendo uns blocos meio diferentes, né, e bugados aqui, mano. Então agora, outro bug aqui com relação a parte gerais, né, galera, com relação aqui aos servidores dedicados, beleza? Agora é possível, né, galera, a gente tá se juntando aí aos servidores dedicados, né? Servidores dedicados, se eu não me engano, né, galera, se eu estiver errado, me desculpem aí, beleza? São tipo aqueles servidores que a gente cria, né, mano, aqui por alguns aplicativos, e que a gente pode estar jogando neles, né, convidar aqui os nossos amigos pra estar jogando. Então esse bug com relação aqui aos servidores dedicados foi corrigido aqui nessa beta, cara. Então, mano, com relação a jogabilidade, diz assim, mano, corrigindo um problema que fazia com que as entidades de bloco em um pedaço perdessem seus dados quando o pedaço era carregado. Então, galera, eu não sei, tipo, o que é que significa isso aí mais ou menos, mas o cara cita, né, galera, aqui no bug falando aqui sobre as entidades aqui do jogo, né, cara? Tipo, quando eu ia pra outra dimensão, né, cara, ou tem Angel ou Nether, ele voltava aqui pro mundo normal, né, galera? Ele tentava, no caso aqui, basicamente estar interagindo aqui com essas entidades, só que, no caso, ele não deixou claro que entidades eram essas, né, galera? Só ficou claro aí, estavam falando de bloco, né, cara? Mas eu acho que não tinha nada a ver com bloco, não, beleza? É com outras entidades aqui, mas eu não sei que tipo de bug é esse daqui, não, né, cara? Porque eu não passei por ele, então não sei explicar pra vocês o que é, né, mano? Então, olha, bug aqui com relação aos módulos, né, cara? O primeiro diz assim, mano, adeus zumbis curados podem se reproduzir novamente no jogo, cara. Basicamente que na versão passada eu noti como a gente estar reproduzindo aqui villages, né, cara? Que antes eram, no caso aqui, zumbi villages, né, galera? Quando a gente curava eles, a gente não conseguia estar reproduzindo eles, né, cara? Eu não vou estar reproduzindo eles, não vou estar esperando eles se reproduzirem também, porque demorou muito tempo pra estar fazendo a cura deles, né, galera? Demorou um pouquinho, né, de 2 a 5 minutos aqui. Mas basicamente, né, galera, agora os villages curados, né, cara? Eles conseguem estar se reproduzindo aqui no jogo, beleza? Mobis que se encontrarem caminhos poderão chegar ao fim do caminho. Ah, galera, entendi, mano. Esse bug aqui eu tava vendo muito aqui no nosso mundo survival, beleza? Inclusive eu tenho que gravar episódio de survival, né, que eu tô muito vagabundo e faz uma semana que eu não posto vídeo de survival, beleza? Fiquem ligados que em breve teremos episódios da série survival aqui no canal, né, galera? Então, esse bug aqui com relação aqui aos mobs, né, galera? Que eles aparecem, eles começam a se mover. Basicamente se você se afastar um pouco deles, né, galera? E você, tipo, você tá aqui, você virar aqui pra trás, você não consegue mais ver o mob que tava spawnado aqui quando você virou, né, galera? Aqui é a primeira vez, mano. É muito estranho, né, galera, esse bug aí, mano? Que os mobs tavam se desaparecendo do nada, né, cara? Algo muito estranho mesmo. Inclusive isso aqui aconteceu com o village, né, na nossa farm aqui. No nosso mundo survival eu tive que tá, no caso aqui, pegando outro village pra tá colocando lá na farm, né, cara? É um bug muito louco mesmo que foi corrigido nessa beta, mano. O último bug com relação aos mobs diz assim, mano, coelhos pulam corretamente novamente ao se mover. Basicamente tem agora. Deixa eu tá vendo isso aqui agora, né, cara? Pra você ver se foi corrigido. Tu negouro, o andado daquilo de Deus tá meio estranho, né, mano? Será que foi corrigido mesmo? Olha o andado daquilo de Deus aqui que tá um pouco estranho, galera. Eu acho que não tá bugado ainda, mano. Mas segundo o Xangelog, né, o do bug aqui com relação com ele, né, que não tava pulando corretamente na beta passada, e nas betas passadas também, né, foi corrigido, mano. Ó, os villagers já foram curados. Agora é aguardar eles estarem se reproduzindo aqui, beleza? Coisa que eu acho que vai demorar muito, mano. Então, agora, outro bug aqui com relação aqui à renderização do jogo, beleza, aqui na parte dos gráficos. Tipo, quando você tava voando muito alto mesmo, né, galera? Você voltava pro chão. Meio que, no caso aqui, a renderização dos blocos, né, galera? Que das estruturas, do mundo, tudo e tal, né? Meio que não tava gerando de jeito nenhum, né, galera? Tá passando um vídeo atual pra vocês agora, num carinha tava voando aí na Eletra, né, bem alto mesmo. E quando ele caiu no chão, né, galera? Vocês puderem, podem perceber que, no caso, os blocos tavam invisíveis. Ele tava até quebrando aqui os blocos de grama invisíveis, né? Que era algo muito louco mesmo e eu não conseguia tá enxergando aqui nada, né? Porque tava tudo invisível, mano. Eu vou estar testando isso aqui com vocês, beleza? Porque vai demorar muito, então eu tava subindo aqui uma altura considerável, né? Pra tá mostrando isso aqui pra vocês, né, cara? Como foi corrigido. Mas esse bug foi corrigido aqui nessa versão, beleza? Então, se você tem a Eletra no seu Moto Survival e tava voando bem altão agora e tá voltando pra superfície depois, vocês não encontraram mais esse bug, né, cara? De renderização de blocos aqui, cara. Então, galera, demais coisas com relação aqui aos complementos de scripts, né? Isso aqui é relacionado aqui aos addons aí, né? Até passam uma imagem atual pra vocês agora mostrando isso aí, né, galera? Eu vou estar lendo aqui pra vocês. O conteúdo que usa o player de um pacote base agora nada corretamente. Essas traduções são um pouco bugadas, mas enfim. As funções não fornecem mais erros de log de conteúdo ao usar jogadores falsos com placar. Reproduz sons com números em seus nomes, agora tocam corretamente. Foi corrigido o problema em que Minecraft 2.Knockback Underline Roar, o comandorzinho básico aí do jogo, né, mano? Não aplicava força de Knockback vertical. Isso aqui eu não entendo porque eu não sou criador de addons aqui, mano. Mas enfim, galera, isso aqui foi a review aqui da versão 16.0.64, né? Poucas coisas corrigidas, né? Poucos bugs aqui. Basicamente, né, galera, se você quiser tá baixando aqui essa versão da hoje, vai tá pela descrição e pelo comentário fixado ali pelo canal secundário, né? Vai tá o link aí. Passe lá e baixe essa versão se você não tem o jogo comprado aqui, né, mano? É isso aí, agora deixa o seu like aqui embaixo que é bem importante. Se é novo por aqui, mano, chegou agora e gostou do nosso conteúdo. Inscreva-se, né, galera? Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E siga-me nas minhas redes sociais, né, mano? Vai tá tudo passando pra vocês agora, aqui. Se você tem o jogo comprado, né, mano? Atualiza aí porque teve bugs corrigidos. E é isso aí, né, mano? Basicamente, né, se você não viu os vídeos passados, eu só sei no fim desse vídeo que vai ter pra vocês, mano. Mas é isso aí, galera. Obrigado pela sua visualização e pela audiência. E até o próximo vídeo, ó. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL